Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu converso com o Tony Oliveira da L7 Personalizados. Olá Tony, seja muito bem-vindo. Oi Estela, obrigado pelo convite novamente. É um prazer recebê-lo aqui Tony. Agora minha primeira pergunta. A gente sabe que a qualidade do produto é essencial para fazer a diferença e fidelizar os clientes. Me conta um pouco sobre a sua estratégia e quais produtos vocês oferecem exatamente. Então Estela, a nossa estratégia é sempre o melhor atendimento. Antes de tudo a gente tem que prestar um ótimo atendimento ao nosso cliente. Mas é sempre voltado para o público digital. Nossa empresa é 100% online, então ela está sempre nas redes de Facebook, Instagram. Nós estamos também nos canais de marketplace, então é interessante todo esse desenvolvimento da nossa estratégia. Nas redes sociais a gente usa sempre uma estratégia de usar o próprio cliente, usar o cliente para fazer as indicações do nosso produto. Que geralmente a gente publica os testemunhais, sempre está publicando algo que deixa o cliente satisfeito, a confiança do cliente. Porque hoje o boca a boca é muito importante, então a gente sempre usa ele como uma estratégia para trazer novos clientes. Por indicações e também por novos conteúdos. Que a gente sempre está postando também como utilizar alguns passos, então sempre está tentando se atualizar perante a isso. E os nossos produtos hoje, como nós temos um espelho, espelho cartão de visita como carro-chefe. Hoje também tem um espelho chaveiro que está crescendo muito. Tem algo muito interessante que está crescendo muito nas nossas vendas. É a bolsa personalizada, a bolsa de viagem personalizada. Então a nossa bolsa de viagem é utilizada para quando você... Aquela mala de mão para você levar dentro do aeroporto, tudo bonitinho. E também para aquelas pessoas que vendem roupas, que vão de casa em casa, ela faz a bolsa personalizada. Com a logo, com as escritas que ela quer. Então é algo diferente que está tendo no mercado, que a gente está iniciando um projeto muito legal. Está investindo muito nesse material. Tem alguns modelos de bolsa, não só de viagem. Tem bolsa de tiracolo, bolsa de mão. E tem uma bolsa big, que é uma bolsa bem grandona. Onde o pessoal pode estar fazendo esse social, pegando as roupas que tem na loja. Que muita gente, devido à pandemia, fechou, mas tem roupas ainda. Então o que eles estão fazendo hoje? Estão pondo na bolsa e levando de casa em casa para poder fazer a venda propriamente dita desse produto. Ou deixando na casa do cliente para escolher e depois eles resgatam essa bolsa novamente. Sim, e mais do que nunca vocês estão ligados aí na transformação, nas transformações do mercado, né Tony? Para sacar essas tendências. Sim, hoje a gente está correndo atrás de tudo. Todo meio que a gente consegue desenvolver, a gente está indo. O mercado está se mostrando diferente hoje, com venda 100% online. Então a gente já está há quase seis anos nesse ramo de venda online. Então a gente está se atualizando cada vez mais. procurando vender em todas as plataformas, tentando vender melhor ainda no nosso site. E também divulgar muito mais as nossas redes digitais, né? Nossas redes digitais aí, que nós estamos trabalhando bastante. E hoje a gente está colocando também alguns vendedores internos, né? Para fazer as vendas ativas, procurar novas empresas. Então, e a venda comercial para empresas, né? Vendas direcionadas somente para pequenas e médias empresas que consigam desenvolver esse produto. Tanto usando como cartão de visita, como lembrancinha de datas específicas, como Natal, Outubro Rosa, Dia da Mulher, Dia das Mães. Então a gente tem produtos para todas as datas específicas do ano. Olha só que bacana. Agora mudando um pouquinho de assunto, Tony, qual é o processo desde o atendimento até a entrega dos serviços dos produtos de vocês? Ah, legal. Hoje, toda a nossa captação, ela é feita pela internet, né? Nossos atendentes, eles pegam essas pessoas, atendem, fazem aquele belo atendimento. Vê com o cliente o que ele precisa realmente, toda a personalização desse cliente. Então ele é um processo que demora aí um pouco, porque o cliente tem que aprovar a arte. O produto só sai da empresa com a arte aprovada pelo cliente. Depois desse processo, a gente passa para o setor de corte, depois para o setor de separação, aí depois vem a confecção, a embalagem, e vem a qualidade também, que a gente tem o setor de qualidade que fica analisando os produtos para ver se estão todos corretos. Na bolsa, a gente tem a parte do corte, da impressão, da costura, da batida, né? Que a personalização é feita sobre sublimação, para aí depois ir para a costura, né? Para a costura, já tem que ir com a qualidade 100%, para não ter volta no produto, né? Não ter um produto que chegue lá na frente, a costureira, o trabalho dela, e depois tem que voltar lá para trás para desfazer e fazer novamente. Então, no processo de bolsa, a gente já tem que ter a qualidade antecipada desse produto, né? Para chegar a 100% lá na costureira. Depois, vem para a parte de embalagem. Então, o processo é um ciclo meio que padrão que a gente usa, né? Tanto de atendimento de qualidade, quanto a qualidade também na produção desse material. A gente tenta sempre manter um processo evolutivo, né? De cadeia de produção. O diferencial que a gente sempre acha legal, né? É que a gente trouxe um material que é artesanal para o industrial, né? A gente conseguiu industrializar um produto que ele sempre foi feito meio que manualmente, né? Não que não seja manualmente, mas um processo bem escalonado. Escalonado, porém minucioso e detalhista, né? Sim, é um jeito que a gente tenta colocar nosso coração em cada produto, né? Belíssima mensagem, Tony. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Desejo muito sucesso para você e para a sua empresa. Muito obrigado, Estela. Eu te agradeço a participação aí. É a oportunidade de estar falando um pouco da nossa empresa. Como eu falei, é um coraçãozinho nosso que vai a cada produto. E a gente se sente muito feliz de estar falando um pouco dela aí. Muito obrigado. Com certeza. Até a próxima. Eu conversei com o Tony Oliveira, da L7 Personalizados. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.